Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos. Primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo, né? Segunda-feira, início de semana. E essa em especial, né? É muito boa porque é a última semana, então, aqui da temporada 3, né? No domingo já começa aí a nova temporada, como todo mundo já está ligado. Inclusive, a primeira coisa que eu quero falar no vídeo de hoje é uma teoria sobre o tema da próxima temporada ser o tema retrô, né? O tema, digamos que, voltar no passado. Eu já tinha comentado sobre essa teoria aqui no canal, só que ela deixou de ser um pouco comentada, né? Por conta dos teasers que a Epic Games postou ali no TikTok e tudo, né? Respeito do cromo e tudo. E muita gente está falando só disso, né? Do líquido cromo. Claro, né? Vai ter sim relação com a temporada 4, isso não temos dúvidas, né? Já apareceu em todos os teasers. Mas ele pode ter uma ligação, né? Também com temática retrô. Porque olhem só essa teoria postada no Twitter pelo usuário Lupo. Ele comentou o seguinte, que Fortnite, né? Paradise, que seria o paraíso, que é o tema da próxima temporada, é uma temporada retrô. Os teasers, tema vazado, itens e skins de pesquisa indicam o tema retrô dos anos 80 e 90, basicamente. Aí ele fez uma imagem, né? Colocando um resumo das coisas que tem relação com esse tema. A gente pode ver no canto esquerdo, ali inferior, a skin do Miausco, né? Na versão gótica. Que pode ter uma relação, né? Com a cultura emo, que era muito popular aí nessa época, né? Anos 80 e tudo mais. Motos, né? Lembrando que esse veículo já foi vazado há um certo tempo. E há grandes indícios que vai ser lançado na próxima temporada também, de certa forma, né? Tipo, a gente sabe que aquelas motos mais clássicas e tudo tem uma certa ligação, né? Com aquela época e tudo mais. Então, realmente faz sentido. Comerciais antigos, isso aqui eu já vou falar mais detalhes. E outra coisa é sobre gráficos aí dos anos 80. E uma coisa que indica bastante isso é uma skin do Jones, né? Que foi vazada na última pesquisa, né? Que tem esse tipo de gráfico, né? Muito, muito antigo mesmo. Quem sabe, né? Pode ser lançado na próxima temporada. Até no Paz de Batalha, se de fato esse for o tema. Inclusive, ele comentou, né? Que o líquido cromo pode ter relação, né? Com o passado também. Enfim, né? Ele continuou falando o seguinte, ó. Que o Fortnite lançou, tipo, teasers no TikTok, né? Que eu já mostrei pra vocês aqueles vídeos. Que se parecem muito com comerciais dos anos 80. E, manos, realmente, eu não tinha prestado atenção nisso, né? Eu acho que muita gente não prestou atenção. Que além de aparecer, né? O líquido cromo ali em todos esses comerciais. Eles têm uma pegada muito antiga. Tipo, não parece um comercial feito hoje em dia. Parece realmente aqueles comerciais antigos, tá ligado? Quem já viu filmes e tudo. Tipo, eu não era nascido nessa época dos anos 80. Mas não precisa, né? Pra saber disso. Tipo, em vários filmes aparecem comerciais antigos. E tem realmente essa pegada aí que a Epic Games colocou nesses teasers. Então, pode ser uma dica secreta, vou dizer assim. Que eles deixaram ali meio que escondido, tá ligado? E ele continuou falando. Que as pessoas consideram os anos 80 um sonho, né? Um paraíso. Isso eu não tenho certeza, pra ser sincero. Eu não tenho conformação disso. Mas ele comentou, né? Que talvez isso seja o que o líquido cromo está tentando fazer. Ou seja, o líquido cromo vai transformar o mapa numa espécie aí de paraíso, tá ligado? Como se fosse aí, né? Mais antigo e tudo mais. Tanto é que, tipo, o cromo a gente tem uma certa ligação, né? Com preto e branco e tudo. Remete um pouco, né? A antiguidade também. E por fim, né? Ele falou a respeito dos gráficos, né? Que antigamente, obviamente, os gráficos eram bem mais simples. Ele deu ali como exemplo uma personagem, né? Que se parece muito com o Jones, que eu falei antes. Que apareceu numa pesquisa feita pela Epic Games. E lembrando, né? Que eu já falei ali da moto também, se encaixa. O miausculo, emo, ali, gótica, enfim. Tem uma certa ligação com esse tema. Mas o principal, pra mim, com certeza, foi os comerciais, né? Que são teasers da próxima temporada. Que, além do líquido cromo, se parecem muito mesmo, né? Com comerciais daquela época. Anos 80, anos 90. Então, quem sabe, de fato, pode ser o tema principal, né? Da temporada 4. A gente sabe, né? Que o líquido cromo vai aparecer. Mas o tema principal em si, né? Acho que não vai ser baseado só no líquido. Vai ter um tema, né? Maior, digamos assim. Que pode ser, de fato, aí, né? Esse tema retrô, né? Enfim, é apenas uma teoria. Não se sabe nada ainda se é confirmado ou não, né? Mas eu achei interessante comentar aqui com vocês. Já estamos muito perto do lançamento da próxima temporada. Então, aproveita, né? Comentei a sua opinião a respeito disso também. E se a gente analisar também nessas pesquisas que a Epic Games fez. Não tem somente, né? O Miausculo gótico ali com esse tema. Também tem outras skins que lembram esse tema mais retrô, né? Por exemplo, a gente pode ver essa skin, né? Que tem mais ou menos ali um tema punk, tá ligado? Muito parecido ali com o Miausculo também. Tem essa outra skin que eu achei bem interessante, né? Que a galera percebeu. Que é uma skin de pixels, tá ligado? Tipo, não é o Jones ali que é bem quadradão mesmo. Mas é uma skin de pixels. Também remete à antiguidade e tudo mais. Mas nessa outra skin aí também é muito parecida com a outra que eu mostrei ali. Que é meio feminina punk, né? Coisa do tipo. Enfim, né? Epic Games realmente, né? Colocando um pouco desse tema nessas skins que aparecem nas pesquisas. Vamos ver, né? Se isso realmente vai estar chegando no jogo, né? Enfim, será um tema interessante, né? Pra uma temporada do jogo, né? Só o tempo dirá essa resposta pra gente. Um tempo não tão longo, né? Domingo. A gente já vai descobrir, né? Quem sabe já nos próximos dias, né? Mais coisas vão ser reveladas, vão ser anunciadas. Enfim, né? O último dia da temporada, né? Os últimos dias, no caso, sempre são muito movimentados aí na comunidade. E bom, mas outra parada aqui que eu quero falar pra vocês é sobre a loja. Porque voltou, então, dois pacotes. O pacote Reflexos Sombrios. Que é esse pacote ainda com três skins com o tema do Cubo. E também o pacote Lendas Corrompidas. Os dois pacotes estão custando 50 reais na loja. Muita gente já tá esperando entrar em promoção, né? Porque geralmente entra em promoção depois de um tempo. Mas, enfim, eles estão voltando agora porque o Halloween já é mês que vem. Eles têm meio que essa pegada e tudo aí também, né? Então, se você tá afim de comprar, né? Fique ligado. Então, você já pode estar adquirindo aí na sua conta. E outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês é só uma curiosidade. Que pra quem não sabe, hoje, 12 de setembro, completa exatamente um ano que aconteceu, né? O evento final da temporada 7. O evento Operação Céu em Chamas, né? Foi um evento muito da hora, né? Que trouxe ali o Cubo Azul, né? E depois, claro, chegaram vários Cubos do Mapa lá na oitava temporada do capítulo passado. Eu gostei muito desse evento, né? Pra mim foi um dos melhores aí da história do jogo e tudo mais. Eu realmente gostei demais, né? E hoje já faz um ano, então, que ele aconteceu, né? Comenta se você ainda participou dele. Porque já faz um ano, né? E daqui a um tempinho aí, quando você menos esperar, eu já vou estar comentando, ó. Já passou três anos desse evento, quatro anos. Porque, de fato, o meu tempo passa voando. E já completa, então, um ano desse evento ao vivo. E pra finalizarmos, eu quero falar a respeito de uma atualização que aconteceu hoje no Xbox One, tá? Epic Games comentou o seguinte no Twitter. Que eles lançaram essa atualização de manutenção, né? Somente para o Xbox One, que melhora a estabilidade do jogo. Jogadores precisarão baixar essa atualização na próxima vez que iniciarem o jogo ou terminarem a partida atual. Então, hoje, né? Se você joga nessa plataforma, você percebeu uma atualização. Foi somente, né? Por causa disso, tá? Não teve nada de vazamento e tudo mais. Foi somente para manutenção mesmo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né? Que a próxima temporada vai ter, né? Como ali um fator muito importante, né? O líquido cromo, como todo mundo sabe. Que já é confirmado, né? Porque já apareceu no site da Epic Games, né? Nos teasers oficiais anunciados por eles. Mas, quem sabe, né? O tema, de fato, né? Principal ali, né? A ver com tudo da próxima temporada vai ser o tema retrô, né? Como eu falei pra vocês. Muitas coisas, né? Que vazadas se encaixam nesse tema, né? Skins, moto, os comerciais, né? Inclusive, tipo, tem meio essa pegada retrô também, né? Enfim, vão ter que esperar pra ver, né? Eu acho que nos próximos dias mais coisas vão ser anunciadas pela Epic. Talvez algumas coisas vazadas também, né? Afinal, a temporada 4 já vai ser lançada no domingo. A gente sabe, né? Que nos últimos dias a comunidade fica muito agitada, né? Com vazamentos e coisas do tipo. Mas, enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E, claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui!